Bom dia, primeiro, bom dia para a primeira série, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, segunda série, bom dia, bom dia, segunda série, ok, gente, só para situados sobre esse momento, certo? Estamos na terceira rodada, terceiro momento dos debates de hoje de amanhã e queremos dizer que até aqui está sendo de extrema importância essa discussão. Nós sempre no intervalo entre um debate e outro, nós chegamos a essa conclusão, e agora quem se merece? Um grupo que, teoricamente, é um grupo que já tem uma maturidade e que já tem um entendimento mais elaborado sobre muitas questões. E esse debate é apenas uma parte desse processo de eleição. No primeiro tempo, estudando que o colégio está sendo proposto. E para isso, nós convidamos, para aliviar esse debate, o professor José Mendes, que é um professor nosso, já da casa, desde o início, que hoje está trabalhando com a decena série do ensino médio, mas recebido de sociologia e filosofia. Aliado a essa informação, é um professor que já tem bastante excelência com movimentos sociais, com movimentos estudantes, depois ele vai falar um pouquinho sobre isso. e ele vai estar medeando essa conversa, né? A gente já tem uma conversa e vai ser bastante esclarecedora para que amanhã vocês exerçam, de fato, de direito, concretamente a escolha pelo centro habitante de vocês. Então, eu passo a palavra ao professor José Mendes, que vai fazer a ligação desse debate para a chapa Alfa, com a presidência de Ana Flávia, a chapa Vande, com a presidência de Gabriel Rinaldo, e a chapa Atitude, com a presidência de José Mendes. Fala pra você. Muito obrigado. Pessoal, bom dia. Senhoras e senhores. Bom dia. Bom dia. Gente, eu sou José Mendes, ex-commodo e que me deram, mas mais sim. Repetindo a provocação, né? Sou um ser humano, portador de um corpo biológico, sabe o corpo? E eu vou tentar fazer até minha assinante, que sou uma pessoa aqui. Aparecendo o povo, assim. Fala com a construção, certo? Eu faço parte dos movimentos sociais ao certo tempo. Fiz parte dos movimentos de igreja, FJP, algumas pastorais. E, atualmente, eu sou membro de um movimento de trabalhadores mais sem terra. Ok? Eu dou formação para o INST e para outros movimentos sociais nos vamos. Ok? Tanto para o âmbito regional, quanto para o âmbito nacional. E, logicamente, eu não vou invadir a fazer do que ele. Mas, nesse tempo, eu estou indo. Eu estou indo para a discussão teórica que possa estar, né? Ou seja, é a proposta teórica da linha de sessão. No mais, qual é a provocação que nós vamos fazer aqui? Certo? Por favor, menino, primeiro ano, eu vou te arrumar rapidamente. Ok? Segundo ano, boa? Andrés. Legal. Gente, qual é a provocação que nós vamos fazer aqui com nós? A escola francês e a chave do creme, né? A escola tem que participar de uma discussão, uma discussão séria sobre a estratégia. E diálogo, né? Diálogo e proposições. Como será o nosso ponto bem rapidamente a metodologia de como? O ponto vai ter dois grandes momentos. O primeiro momento é o que é uma fala inicial. Chega em fala, né? E nós abriremos o espaço, tanto para Ana Flávia, quanto para Gabriela, quanto para José Neck, exporem as propostas de suas chaves. Ou seja, a gente tem uns 5 minutos para falar sobre as propostas da chave. E depois de falar com cada um, nós abriremos a discussão para vocês. Então, alunos do primeiro ano e alunos do 5º ano farão perguntas às chaves da que eles se chamam aqui. Gabriel, a José Neck e a Ana Flávia, certo? Lembrando que um aluno do primeiro ano ou do 5º ano fará perguntar a Ana Flávia. O aluno do primeiro ano ou do 5º ano, Gabriel, e o primeiro ano ou do 5º ano, a Júlia Neck. De modo que cada chave responde a duas perguntas dos dois anos daquilo. Então vocês começam a pensar quais são as perguntas e as propostas. Ok? E o primeiro ano, já com a Ana Flávia, eles vão se articulando quem é que vai falar. Primeiro momento. Segundo momento, gosto de ver no primeiro momento a Rias, o mestre com a Rias, os relacionamentos. E o segundo momento, a escola, os professores, elas vão perguntar ao clima, vão perguntar ao coletivo, a cada um. E eles ficavam responsáveis de ir a sedeiro. Porque, na verdade, eles são creme dos alunos, mas eles também são creme dos professores da escola. Na verdade, a escola também entra nesse processo de edição. Jogar até uma proposta dos professores, do comunicador dos professores. Eu achei interessante isso. Que caso ganhasse, gosto de ver no mundo sem concorrer a chave, mas fica uma proposta mais trechada. Você tem que identificar essa proposta. Caso ganhasse, tem que colocar na sala dos professores um videoqueiro. É. Massa, né? É. É. Legal. E aí, por exemplo. Eu era e eu proponho de ser de um Xbox. Xbox. Um mais novo, não. Fazer 60, pode ser legal. Agora pode jogar. Isso é um suído. Né? Outro jogador da gente ligado. Eu posso falar de um jogador da gente ligado. Tem quem joga ali na Xbox? Tem alguém, gente? Quem joga aqui no Play, gente? Ei, pessoal do olho do grupo, o final legal joga mais pra vocês. Vocês já usaram o tempo. Tem alguém. Não, é brincadeira. Mais, mais. Pessoal, vamos lá. Ok? Não, todas as chapas agora nós temos que proponho, pessoal. Que todos as chapas, né? Essa cara. E aí, nós estaremos na sala de aula, na sala de aula. Joga no videoqueiro muito, 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 máximo. E tem preferência também aquele doço, né? Pra caçar no sistema de exercício. Não é massa? Diga aí, para a... sei lá, para brincar de novo. Vamos lá, pode começar a discussão? Ah, concordo com o propósito inicial, ok? Concordo com todos, então vamos começar a discussão. Provocação inicial seria minha, que aí eu vou jogar com os companheiros, com as companheiras, para fazerem as nossas... Primeiro, vamos lá. Gabriela, Ana Flávia, Júcia Neto, Natuário, Gabriel, Júcia Neto, porque companheiros e companheiros, professores e professores, né? Provocação inicial. O que seria a sociedade? Vou fazer uma reflexão rápida para jogar areia aqui no nosso terreno, que não possa discutir. O que seria a sociedade, gente? Poderia ser muito prática, analisando a sociedade, esse crescimento da sociedade, o olhômetro rápido, certo? Massacagem da sociedade. Gente, se você for suspensão, não sei o quê, tipo do pensamento, e você começar a perceber o que é a sociedade, observar a sociedade, né? Nós temos que chegarmos a uma conclusão que a sociedade que nós vivemos, né? Ela está sendo construída e destruída, a sociedade, né? Nós estamos destruindo o ecossistema. Segundo o filme Matrix, alguém conhece o seu Matrix? Muito mais, porque eu conheço o filme. Segundo o filme Matrix, os caras lá, os mitos, não é verdade? Os agentes mitos, os caras disseram que nós somos um tanto seguro. É bem paralisado essa reflexão, né? Mas enfim, nós estamos construindo e destruindo a sociedade. A nossa sociedade é a sociedade dos nossos projetos e dos nossos projetos. É a sociedade das interrupções daquilo de um grande ambiente, da corrupção, da violência, da drogação, da morte, da desigualdade. Certo? Eu estou construindo uma visão tão ampla da sociedade. Entretanto, é uma sociedade em que alguns indivíduos se levantam e tentam reorganizá-la e tentam construir projetos coletivos. Mas, no geral, nós percebemos que nós, seres humanos, infelizmente, separar a cabeça pelos problemas sociais não temos cumprido o nosso papel. Nós temos um bom policial, um bom policial, bom médico, um bom médico, um bom advogado, um bom advogado, um bom professor, um bom e um bom advogado, né? E parece que, nessa guerra perversa, quem tem missão são as pessoas, né? Que querem empregar, destruir essa coletividade sem necessidade de levar um projeto coletivo de ser sociedade. O que é que eu quero voltar a isso para fechar essa fala? Que a sociedade que está fora, de certa maneira, é a sociedade que está aqui dentro. Não é verdade? E o que é que nós estamos fazendo no tempo junto? Se nós somos sociedade que vem, nós estamos tendo a oportunidade de vivermos uma experiência de sociedade. Talvez não necessariamente, na revolta do Buzan, talvez não necessariamente invadindo a prefeitura, talvez não necessariamente jogando lixo nas ruas, talvez não necessariamente de maneira tão agressiva, mas não necessariamente de maneira tão agressiva, E, como é que nós estamos fazendo no tempo de chegar, nós estamos tendo a oportunidade de vivermos uma sociedade. O cotidiano é só. Quando você vai para a obra composto, você interfere com a obra social, você interfere com a ter uma sacada social, que tem uma permissão massa. E quando você constrói o cotidiano da escola, a sua ação. Se nós criticamos que a sociedade lá fora está destruindo os muros que construímos, as paredes que construímos, como é que nós estamos agindo dentro da escola? O que nós estamos fazendo pela escola ou pela sociedade que nós só temos para? Por essa experiência livre de sociedade. Qual é o seu papel social, a sua importância na escola? É a promessa. Você vai ser o aluno medíocre ou você vai ser o aluno que vai construir? Você vai ser o policial que já medíocre ou que vai construir? É meio que a decisão está nas suas mãos, nas nossas mãos. Diz uma vez, Peter Parker, que o bem, antes de morrer ao Peter Parker. Vocês lembram o que eu disse? Muito massa. Peter, grandes poderes, grandes responsabilidades. Lembram que falou o Peter Parker? Gente, vocês não acham que era lindo. Lembram que falaram? O que nós estamos fazendo com os nossos clientes? O que nós estamos fazendo para dar um pouco de dinheiro para as nossas vidas? A nossa cultura para o próximo é a cultura de ética ou a cultura não ética de equipe? Como é que nós podemos construir e poder destruir? Nós somos seres construitores da escola. A escola não existe. As escolas são paredes vazias. Se você gritar, você vai escutar o leque. A escola, a escola que eu quero colocar para vocês, a sociedade que eu quero colocar para vocês, são as pessoas. Nós fazemos a escola. E como é que nós estamos fazendo a escola? Certo? Partindo desse princípio de como nós estamos fazendo para o bem ou para a aula, eu pego algumas chaves. Quais são os propósitos das chaves para a escola? De que maneira vocês querem, quanto bem, contribuir na escola? Certo? Eu preciso de vocês atentos para as colocações, porque nós estamos diante de um projeto coletivo de escola e sociedade. Ana Flávia, qual é a proposta da sua chave, ou da chave, não sua, desculpe, que você apresenta a nossa, porque todas são nossas, para a escola? Qual a proposta da chave da aula para a escola? Cinco minutos. Bom dia, pessoal. Bom dia. Inicialmente, eu queria falar um pouquinho para vocês de como surgiu essa ideia de montar a nossa chave. Nós da chave Alfa, sem nenhuma exceção, desde que entramos de colégio, estamos à frente de projetos. Estamos buscando melhorias, seja como líder, seja como pastoral, seja como coordenador de educação social. Nós todos, na nossa chave, estamos empenhados. Nós sempre buscamos as melhorias para o nosso colégio. E, sempre que estamos no nosso creme, nós sempre temos a nossa apresentação. Lutamos muito por isso de oportunidade. Nos unimos, somos amigos e colocamos que queremos melhorar. As nossas propostas são aquilo que nós, como alunos, sentimos falta no nosso colégio. Nossas propostas são todas plausíveis. Elas não podem dar normalidade. Nós propomos, na primeira vez, que nós, como alunos, sentimos falta. Que vocês sempre têm falta. E, claro, interessados. Porque é necessário. Bom, eu queria explicar para vocês nossa proposta base. Poderia se dizer. Nossa base é o ex-temático. Ah, não. Como é que isso funciona? Todo mês nós abordaremos o tema. Por que isso? Porque, então, se o Grêmio estudantivo não é só para eventos explorados. O Grêmio não é Grêmio só no São João. Não é Grêmio só no Géves. O Grêmio é Grêmio durante todo o ano. O Grêmio precisa agir durante todos os momentos. Como é que funciona a nossa proposta base temática? Todo mês abordaremos o tema. Teremos um mês voltado para o São João. Teremos um mês voltado para a educação humanitaria e graça saudável. Que, como que é real? Nesse mês nós teremos uma comunhada e uma velhada de todos os alunos para não sentir com a atividade física. Nós teremos um mês das profissões. Não é nem tarde. Nós sentimos falta disso. Nós sentimos falta de uma conversa a respeito dos nossos desejos e das nossas dúvidas. Nós queremos esclarecimentos. Teremos um mês de esporte. Os Géves. Eu, como atleta, vivo que sinto muita falta da presença. Tanto dos atletas quanto da torcida. Nós queremos fazer presentes. É basicamente isso. Todo mês nós teremos um evento. Todo mês nós estaremos agindo. Todo mês abordaremos a situação do interesse dos jovens, do interesse de vocês. A nossa vontade é essa. Em prol de todos os alunos de colégio. E nossa proposta base é essa. E cada vez nós teremos um evento. Então, neste âmbito nós queremos abordar ações culturais, ações educacionais, os escordinhos. Nós queremos atender a todos. Nossa proposta base é ouvir vocês e ser a mudança que nós queremos. Porque nós sempre pedimos uma mudança. E agora nós temos a oportunidade de agir e ser essa mudança. É isso que nós queremos. Agir da forma que todos nós desejamos. Ninguém é menos, querendo ninguém. Nós queremos representá-los. Nos nossos desejos, nas nossas vantagens, nas nossas faltas. É basicamente isso. Gabriel, quais são as propostas da Chapa Amante para a escola para o estudo? Primeiramente, bom dia, todos. Bom dia. Queria dizer que a nossa Chapa tem três cuidados antes de se formar Chapa. O primeiro cuidado foi o historiamento de cada um dos nossos representantes. Representantes capacitados e representantes responsáveis por fazer tudo o que prometemos. Esse foi o primeiro cuidado. O segundo cuidado foi se fazer treino. A conexão entre o aluno e a coordenação. Vieram à escola escutar alunos e professores para formar nossas propostas. Depois disso, pegando todos os interesses dos alunos, estou dizendo que é viável ou não. E todas as nossas propostas são viáveis. São viáveis sim, passadas pela coordenação, passadas pela diretoria, sim, na escola. São viáveis de acontecer. Nossas propostas, como já vimos na campanha, são baseadas em quatro topos. Os quatro topos são bem-estar, qualidade de vida, entretenimento e ação social. E qualidade de vida, nós temos aquelas propostas que são ligadas à saúde e ao estudante. Não só de estudantes, como dos pais e dos professores. Fazer pela da solidariedade dentro do colégio. Nessa proposta de pela da solidariedade, nós também temos a proposta de ação social. Ação social, do ação de santa e a morte do povo, entre outros. Na proposta de qualidade de vida, na proposta de bem-estar, nós temos aquelas propostas que são ligadas à estrutura do colégio. O meu nome é que nos bebedou do colégio, nos acondicionados, a implantação de índices, nós temos aquelas aposentadoras dentro do colégio. E sim, era viável. Nós fomos parceiros para trabalhar com gente e nos devolvamos esse problema. E a proposta de empreendimento, que são aqueles que estão mais vestidos, o São João, o Dia do Estudante, Semana Cultural, incentivando a cultura dentro do colégio. Colocando bandas secundais, colocando muitas típicas dentro do colégio. A gente virou. Aplausos 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 a escola para todo mundo ficar informado sobre todos os técnicos. Bom, tem auxiliar no momento profissional, também é muito importante para a escola. Ajuda tanto a escola como a gente como cidadão e aluno. E ter as sugestões dos alunos, que é a proposta mais importante. Porque sem vocês, a escola, vamos dizer que não. Precisamos de ajuda de vocês para a gente conseguir ter um contato bom. Precisamos de ajuda de vocês para a gente fazer melhorias e mudanças na escola. É isso que pedimos para vocês. Com certeza a gente se ganhamos. Nós estamos ajudando vocês com outras chapas. E a gente está tentando fazer. E vai fazer o melhor para vocês. Obrigada. Pessoal, ainda que esse primeiro período, Sérgio, Sérgio e os pedimos que alunos do 1º e 2º ano se dirigem para essa matéria rock. Os alunos vão fazer certas chapas. Por favor. Nós precisamos de um aluno da 1ª série e um da 2ª série para fazer uma pergunta para a chapa da Alfa. Já vem para cá. Esses dois. Um aluno da 1ª e um da 2ª para fazer uma pergunta para a chapa da Alfa. Também já vem para cá. Também já vem para cá para a gente entrar no tempo. Lembrando que nós vamos ter um pouquinho mais de calma. Porque vamos ter que receber. Só um pouquinho na questão do intervalo. Mas depois a gente dá a atenção. Ok? Cadê os dois da chapa da Alfa? Para fazer uma pergunta. Um da 1ª e uma da 2ª. Se os professores puderem também ajudar na solução. Uma pessoa da 1ª e uma da 1ª. Pra chapa da Alfa. É isso que é? É isso que é? É isso que é? É isso que é? E uma pessoa... Uma pessoa da 1ª e uma da 2ª. E uma da 2ª e uma da chapa da Alfa. Já tem duas da Alfa. Já tem duas da Alfa e duas da Alfa. Parece que nós vamos começar pela chapa Alfa. São Pedro da 2ª série Z. Quer fazer uma pergunta pela chapa Alfa. Bom dia. Eu gostaria de saber como é que acha a aula que vai lidar com a saída dos participantes do prédio? Bom dia, meu prédio. Essa é a questão que a gente tem na aula aqui. E vou responder. A gente está respondendo que é o mesmo. Os nossos amigos do prédio, vocês sabem que estão na chapa, são Eva e Maria. São alunos comprometidíssimos e que sempre estiveram à frente de projetos no nosso colégio. São alunos que lhe daram muito para que nós tivéssemos a eleição. E são alunos que se comprometeram. A gente tem que estudar, mas eles vão fazer o armeio, mas eles vão fazer isso. Eu tenho a Maria e essa como exemplo, porque eles conseguem administrar o tempo deles. Nós também temos que fazer isso. Eu e você também temos que estudar, não é verdade? E eles sabem administrar o tempo. Se comprometer a uma chapa. E desde que os primórdios estão trabalhando em prol da chapa. Arrasaram. E depois eles vão terminar. Vão terminar e estão comprometidos. Vão continuar. Vão continuar o trabalho que eles têm mais dado. Eu não peço que vocês tenham mais alguma dúvida. Podem perguntar a Maria e a essa. Qualquer marinha que conheça a Maria e a essa sabe que estão comprometidos. É porque vão fazer. Ninguém entrou aqui para depois mandar para trás não. São responsáveis e já provaram para todos os nossos colégios. As ações que fazem por nós. Sempre estiveram aprendendo os projetos. E vão ouvir lá sim. Sem preços, sem dificuldade. Até porque. Até porque. Na primeira vez. A consciência alemão do mundo. Eles vão permanecer a nossa alemão. Se igreja. Agora eu vou gravar a Maria. Que a gente tem que fazer. E. Vai lancer. Que a gente tem muita chapa não. Bom. É. E. E. Que proposta que vocês têm para trabalhar? O bullying está dentro do eixo hemático. E, como eu disse aqui, o eixo hemático é um tema que será... o que a gente tem reportado nesse tema. Então, nós teremos um mês voltado para explicar também na série do bullying. Você me entende? Até qualquer... é presente na nossa juventude, essa atitude infeliz. Mas quem é presente que precisa ser esclarecida? Precisa ser colocada em pauta. É de interesse dos homens. Então, como é que nós vamos imaginar mais? Com palestras, com esclarecimentos, com exemplos. Até no nosso colégio, nós podemos ter exemplos. Quando a gente tem gente que sofre do ruim, ele só fica... Nós temos esclarecimentos que envolvem um assunto muito grave e que precisa de atenção. Então, teremos um mês, com o tema do grupo, você me tem? Um mês de março, um mês de março, um mês de graça. Um mês de março, 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 um mês de março Mas tem dois de um alunos, que eu estou mostrando essa vez no rosto, tendem a vista que não é só uma esposa que envolve o colégio, mas sim questões de fora. Então, todo trecho, ou da chapa, tem os seus parceiros, os próprios ensinadores e a maioria da chapa. Esses parceiros, eles não ajudavam somente na campanha, mas aqui na gente eles estavam acostumados a mandar pro todo. Então o que vai acontecer? Quando nós fomos conversar com os nossos parceiros e patrocinadores, eles ficarem interessados por fazer, eles querem uma fidelidade. Então, cada empresa que nós conseguimos, é... EMS de planeiros, conselho de dom, mania da estaria, entre outros parceiros, vão fazer o cartão pra ter desconto e mais acessibilidade do aluno com essa empresa. O que a unha a gente já tem. Nós vamos fazer o que vai seguir com a unha também. Assim, a unha a gente. Caso a chapa for te ganhe, a unha vai... A coisa com a gente, a unha vai presenciar as cadeiras de estudantes e vai com a gente responder. A unha vai presenciar as cadeiras de estudantes e a unha vai presenciar as cadeiras de estudantes. A unha vai presenciar as cadeiras de estudantes e a unha vai presenciar as cadeiras de estudantes. Então, o que acontece? Nós vamos... Nós vamos, como já falei por mês, nós temos um apoio e capacidade e a função de cumprir tudo o que comprometemos. Com o apoio do nosso paciente. Então, tudo vai ser analisado. Por que o Criado tem o Criado? Acho que só porque ainda não tem o Criado. O Criado tem o Criado. Aplausos Aana... Santa Maria Primeira, número 2, Marinha. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 MAG dimensions Da Fátima A CIDADE NO BRASIL A TICADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Caralho Na KIDADE NO BRASIL E do alimento A CIDADE NO BRASIL Então Se a HED Влад SINTH Que a CIDADE NO BRASIL que estão querendo participar desse processo dentro da escola. Como é que vocês trabalhariam os outros, os membros, as outras chaves em benefício da escola? Quando nós entramos na campanha, quando nós resolvemos ser chapas, nós queremos ser gremio, não é para representar que vota na gente. Nós queremos ser gremio para representar toda a instituição, todos os estudantes. Claro que se existem propostas viáveis, possíveis das outras chaves, que são interessantes, que vão ser genéticas ao aluno, serão aceitas sim, serão analisadas. Até porque, amigo, nós deixamos aqui em prova de todos os alunos. Não é só o distinto e o espírito, é em prova de todos os alunos. O grêmio não é chato, está a dizer que eu ganhei. O grêmio é empenho, o grêmio é trabalho, é em prova do colégio. O grêmio trabalha para melhoria. O grêmio trabalha em prova de todos os alunos. Nós vamos ter todas as necessidades de vocês. O nosso objetivo aqui é auxiliar, é ser a voz do aluno para a minha escola. Lógico, então, respondendo a sua pergunta, professor, que as propostas serão vistas e as viáveis serão, sim, executadas. Se é para o bem do colégio, por que não? Nós oferecemos a este, é o bem de todos os alunos. Não só dos que votam na Alfa, não os que votam na Áudio e na Áudio. Nós trabalhamos em prova de todos os colégios, de todos os alunos. A partir do sexto de democracia, nós temos que aprender o que os alunos querem, o que a maioria quer, certo? Se os alunos querem isso, nós vamos fazer. Não é porque a gente quer isso, não. Não é isso, não. Nós vamos fazer o que o aluno quer. Nós somos e vamos ser a voz do aluno está vazio. É... Lógico que tem rixas e tem cenário sobre chapa, que é normal. Mas, eu digo aqui com a presidente da chapa avante, que a chapa avante não é... Não vai ser a chapa avante, não vai ser o gremio avante, vai ser o gremio que está na Zene do Poço. O gremio que está na Zene do Poço vai representar todos os alunos do Poço. Não só aqueles que votaram na minha escola. Obrigada. O senhor Jair é com ele, que é uma chapa avante, que é um estudo. O senhor Jair é com ele, que é uma chapa avante, que é um estudo. Bom, primeiramente eu queria agradecer à escola por ter aqui convido a gente, porque fazia quatro anos que a gente vinha e pediu para a escola para dar o gremio aqui. A escola esperou, deixou para dar uma voragem, e esse ano não teve. Então, do mesmo jeito que a escola nos ouveu, ouviu para ter uma verdade que a gente teve no mundo, a gente vai estar preparado para ouvir os alunos e, logicamente, ouvir as outras chapas. Porque todos estão aqui para a melhoria da escola. Todos querem trazer propostas que sejam melhor para nós, alunos. Então, assim que uma chapa ganhar, eu e eu, como presidente da chapa de TUDE, junto com toda a minha chapa, vamos nos juntar com a chapa de TUDE e vamos analisar quais propostas são viagens que possam ser feitas na nossa escola. Porque não são todas que podem e que são, como é que eu posso dizer, que a escola escolhe. A escola, a gente tem que passar o projeto para a escola saber e analisar, ver se pode ou não. Então, lógico, vamos nos juntar, vamos ganhar, porque estamos aqui para uma só, uma só, como é que eu posso dizer. Estamos aqui só pelo peito dos alunos, como o Gabi falou. Somos avós os alunos selecionam e temos que batalhar para eles. Então, quando alguma chapa ganhar, as duas outras vão se abrir e vamos gerar tempo para vocês. Obrigado. Senhoras e senhores, antes de terminar a discussão e o debate, comecei muito bem, éимание muito na skinnyé , na pinchira dos amigos. Dois e senhores? Dois e senhores, Oi? E oi? Diá哈. Eu quero fazer uma pergunta muito mais, E esse é um problema do tempo. Quando é muito... É... É um problema do tempo. 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 Pessoal, é um problema do tempo. Duas questões. Tiago, Tiago, Tiago é uma comparação, gente. Ela ficou policial ao passado. Duas questões. Uma questão é tempo e outra questão é... Nós procuramos, por exemplo, criar o mesmo propósito de perguntas para todas as chapas, para todos os clubes, né? Para que não ficassem diferente o debate. Certo? Eu peço desculpas que a Tiago está cumprindo. E as perguntas, acho que eu vou mudar dessa maneira. É lógico. Mas agradeço a promovação e nós podemos agradecer por isso. Só para agradecer, gente. Nós agradecemos a todos vocês aqui. A Gabriela, a Chapa Bote, a Ana Flávia, da Chapa Alva e a Júlia da Chapa Tuli, né? E nós queremos sair daqui hoje, né? Uma certeza de que foram tiradas as dúvidas, foram feitas as provocações, que, de certa maneira, foram contribuindo um processo de decisão mínimo. Que esse processo possa ser uma experiência democrática, ética, certo? E que nós possamos, sim, somar as nossas forças e contribuindo esse processo de construção de uma representação política dos estudantes. Agradeço a todos e a todas, por obrigada, a passar a oportunidade de agora. Obrigada. Aplausos Nós queremos, também, agradecer professora Zanini, essa contribuição, essa mediação. Acredito que foi bastante esclarecedora para todo mundo. Fica aquele desejo de perguntar mais, de falar mais, mas nós temos regras e precisamos ser fiéis a essas regras, até para a condução do processo, uma condução... Agradecemos a participação de vocês, essa condução, bastante exemplar, vocês me chamam de parabéns. Mostra, demonstra a maturidade. Palmas para vocês também. Então, nós nos importamos, a nossa consciência, nós pensamos a Deus do excedimento para que a gente faça a escolha qualquer.